Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu trago a vocês um dos melhores restaurantes de Sorocaba Super chique, comida japonesa Vamos lá então comigo, hoje eu estou com as minhas amigas Gente, começando a colocar esses palitinhos Me diz aí no comentário, você sabe comer de hachi? Você é bem japonês? Bem gringo? Arigatou, gente, porque eu não sou, só faço assim de charme mesmo, tá? Aí claro que já pegamos esse temaki maravilhoso Sashimi de salmão, com corn cheese, cebolinha Claro, sem arroz, tá? Porque hoje a gente vai experimentar vários, tá? Amo tão bem lula, lula mulusco Que é polvo, né meus amores? É muito chique, é um dos pratos mais requentados do restaurante E caro também, né? Mas estamos no rodízio, né? Então vamos aproveitar um pouco de tudo, tá? Começando com o nosso temaki Gente, eu sou apaixonada por temaki Comenta aqui O que você gosta de comer, tá? Gente, tem batatinha frita Tem várias opções nesse restaurante, meus amores Por isso que eu amo Tem até picanha, meus amores Então Tem várias opções de sabores E várias novidades Ai gente Só de ver este vídeo Eu queria agora exatamente Meia noite um temaki Um não, né? Dez É muito bom, meus amores E o lookinho de hoje, né? Sempre com o nosso colarzinho, né? De coraçãozinho, brilhantinho E pra ficar esse dia, esse jantar elegante Colocamos uma tiara de pedrinhas E um Uma Um casaquinho, né? Ou blusa de tricô Vocês decidem De argola alta Super elegante Tá? Gente, o que eu mais amo Tão bem No rodízio japonês É o sashimi de salmão Tá? Que é um peixinho cru Tá bom? E é claro Pra você, meus amores Que não gosta De peixe Tem batata frita Sim Super decorada Pra você tirar foto Claro que nós, blogueiras Amamos tirar foto Então eles pensam em tudo No sabor Na decoração Sério Amei mesmo, tá? Gente Olha este prato Gente Hot Hole Joy Joy Crentise Olha a decoração Pegamos aqui uma Uma caipirinha de morango Suco natural De laranja E um pet gator Gente Isso é muito gringo Pet gator Sim Com morango Né? E este bolo Suco de melancia Também Tá? Então a gente pegou Várias Opções Olha que prato Sensacional Nota Mil Né? Vocês não concordam? Dá pra Simplesmente Colocar em um quadro De tão Perfeição Que é É perfeito Gente O sabor É incrível Desse pet gator Aí gente Eu coloquei Que é a vida da blogueira Meu celular Deslizou E caiu Ali em cima da mesa Achei tão engraçado Que eu coloquei pra vocês Esse momento Né? Que é um vlog Tudo é um vlog Da minha vida Tá? Olha gente Até nos drinks Eles capricham Né? Com a decoração Olha este morango Que espetacular Que é Tá? É claro Pra gente fazer Nós meninas Ou meninos Fazer fotos Pra postar Né gente? Porque eu acho assim Esses momentos De restaurante É tudo Pra nossa carreira O nosso momento Com nossos amigos Nossos familiares Né? Com seu crush Então É um momento assim Especial Registrado Em sua vida E que simplesmente Já chegou O meu peixinho E bastante iluminado Sério Sério gente É oportunidade Isso Do momento Viu? É maravilhoso Essa ocasião Viu? E Simplesmente Como eu falei Para vocês Trouxe as minhas amigas Pra gente Né? Comemorar E aí Vou mostrar Vou mostrar Então Pra vocês O prato Tá? Lindo Né? Aqui a gente Estava Conversando Né? Com as nossas conversas Do dia a dia E várias novidades Para o fim de ano E como eu falei Pra vocês Pedir mais um temac Né? Pedir Brasil Porque aí você Pode comer A vontade Os temac Né? Picanha Tem várias opções Meus amores Tá? Ai gente Maravilhoso Tá bom? E simplesmente Garçom Chegou Mais um prato Principal do restaurante Todo detalhado Todo enfeitado Decorado Olha que lindo Sashimi de salmão Joy cream cheese E hot roll Concrete cheese E couve Em cima Gente Diança Eu já não estou gringa Ups Erga tu E pra finalizar Esse vídeo Um petisquinho De sobremesa Né? Morango E uva e nutella E é isso Espero que vocês Sejam gostados do vídeo Meus amores Até o próximo Um beijo Comentem aqui nos comentários O que vocês gostam Até Tchau 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 Tchau